Eu sou o cara normal de todo dia Segunda de manhã, pro pão da padaria Carro 1.0, aro 16, 72 cavalos, tô falando pra vocês O som original, ontem peguei 80, menos no partal do que o limite é 60 Eu sou o cara normal de todo dia Terça de manhã, dou bom dia pra Maria Essa é minha vida, o motor é total flex Eu completo com óculos, meu AP não é duplex Eu sou vida louca, o meu pudor chama Rex Para-choque tá colado com pedaço de durex Eu sou o cara normal de todo dia Quarta de manhã, com a filha da vizinha O farol não é xenon, eu não tenho dinheiro Queria pôr neon, mas meu pai não é engenheiro Eu levei minha mãe pro trabalho dela No caminho de volta, buzinei pra cadela Eu sou o cara normal de todo dia Quinta de manhã, o presunto é da sadia Encontro de família, vovó veio visitar Com corte e bacalhau, foi um puta de um jantar Liguei o computador, acessei o meu Orkut Eu fui pro pôr do sol, pra encontrar com a Lude Eu sou o cara normal de todo dia Sexta de manhã, com a puta de uma cia Acordei meio mal, eu não tomei em gol Minha sexta-feira é triste, toda tardezinha choque De noite na balada, peço combo com meus brothers Minhoff e Schweppes, nós bebe o que nós pode Eu sou o cara normal de todo dia Sábado de manhã, peitorei de vitamina Eu entro no Twitter, cinquenta seguidores Todos são meu mano, eu não sigo atores Eu jogo futebol, eu torço pro Corinthians Eu gosto de uma mina, que se chama Cintia Sou o cara normal de todo dia Domingo de manhã, a geladeira tá vazia Eu sou o cara normal de todo dia Sempre de manhã Compro pão na padaria Sexta-feira é de manhã É quinta? É? Porra! Quem tá gravando? Quintana? Quintana? Obrigado.